É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Oi, oi, oi Depois do Mandelão, eu vou te fazer um convite e depois do Mandelão Eu vou te fazer um convite, pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.